Vamos mudar de assunto e falar de uma outra coisa que preocupa muito, porque tem a ver com hoje, tem a ver com amanhã, tem a ver com o futuro, que é aquecimento da terra, né? Esta maluca... Nós tivemos duas notícias de que o mundo bateu um recorde de calor intenso pelo segundo dia, numa semana só. Então, na segunda-feira, a média da temperatura global foi de 17,01 graus centígrados e na terça-feira foi de 17,18. O maior índice tinha sido antes, em 2016, com 16,92. Esse 16,92 se repetiu em 2022 e agora bate um novo recorde. Outro dia nós conversamos aqui com o Ernesto Palha, que acabou de voltar do chamado Polo Norte, do Ártico, pela terceira vez ele esteve lá e ele viu de perto. O derretimento das calotas. Aquecimento, porque o gelo por onde se passava, né? Com os trenós e os chamados esquimós passavam para ir caçar, para viver e tal, tinha pelo menos dois metros de espessura. E agora tem um metro de espessura. Nossa! Então, é muito claro e é muito flagrante que o aquecimento está tomando proporções muito perigosas. E essas mudanças climáticas são provocadas pela ação do homem e também pelo fenômeno El Ninho. Todo ano eu vejo explicação do que é o fenômeno El Ninho. E Laninha. E Laninha. É, todo ano tem. É o aquecimento das águas do Pacífico que provoca uma confusão enorme no mundo todo. Eu acho muito curioso, porque na época da Eco 92, não que eu tenha idade para lembrar disso, né gente? Imagina. Mas na época da Eco 92, tinha uma preocupação, que você lembra que veio para o Rio de Janeiro, era um grandissíssimo evento. Tinha uma preocupação muito grande com a natureza, com o clima, com o meio ambiente. A ponto de que havia campanhas para poluir menos, pensando nos buracos na camada de ozônio. Se falava muito nisso. Da Eco 92 para cá, se passaram 30 anos. Gente, 30 anos, de verdade. 31 anos. E aí, a gente, em vez de melhorar, a gente piorou, né? Porque aí a gente vê o aquecimento global e aí vê um monte de gente que em tese deveria ser instruída. Negando o óbvio. Negando que está mais quente, ou às vezes muito mais frio, ou às vezes muito mais quente. Por causa desse desbalanço, se é que essa palavra pode ser usada assim, esse neologismo. Por causa desse desbalanço climático. Acho muito louco. Porque se o Ernesto foi e viu em loco, qualquer pessoa em tese pode ir e ver, entendeu? E as pessoas duvidam... Não é muito difícil, né? E as pessoas duvidam do que os olhos veem, duvidam do que se filma. É muito louco. E não tem muita ação em nome disso, né? Tem os países... Olha a imagem desta semana. Muitos países se recusando a assinar o Tratado de Quioto, por exemplo. A onda de calor passando por essa faixa aí do mundo e trazendo consequências, né? Você já fez previsão do tempo, Tramontina? Não, nunca fiz previsão do tempo, não, rapaz. Olha só. Você já fez? Não, mas não dá vontade. Na Groenlândia, 2 graus aquele. Mas se você for ver, toda a área do Equador mesmo tá mais... Tá muito mais quente. E os Estados Unidos tem uma área vermelha muito grande em cima também. E os Estados Unidos eram um dos países que tinham resistência de assinar tratado de cooperação, né? Sim. Pra poluir menos. Se eu não me engano, eles se recusaram a assinar o Tratado de Quioto por um tempo, inclusive. O Japão que a gente vê aqui, inclusive... Olha, aqui... Eu tava apontando o Havaí. Aqui é o Japão. O Havaí não. Aqui é a Nova Guiné. O Japão que a gente vê aqui, que tá meio que na onda de calor, eu passei algumas férias lá uns 3 anos atrás. Tava tão quente no verão que lá os restaurantes... Como nem todo mundo fala inglês no Japão e nem todo mundo que vai pro Japão fala japonês, os restaurantes têm vitrine. E nas vitrines eles têm pratos de plástico mostrando o que é cada comida. Porque aí você vê o desenhozinho ali e tal. No verão que eu fui, em alguns restaurantes, quando bati a sol, o plástico desses pratos tava derretendo. Cara, que isso? De tão quente. Eu conheço essas vitrines de restaurante. Afinal, a gente escolhe, olha ali, entra lá dentro e fala, eu quero o número 22. Exatamente. Que era aquele ali. Tava derretendo o plástico. Tava derretendo. De tão quente que tava. É muito angustiante. Lá no Japão as pessoas não usam nem guarda-sol na praia, né? Eles usam aquelas cabaninhas, sabe aquelas cabanas do Gugu? Tão quentes que é, pra poder se proteger por inteiro da sombra. Aliás, eu tava vendo o seguinte, que a gente tá numa região tropical, né? E que nós vamos sentir muito mais os efeitos do aquecimento, de agora pra diante, do que outros países já sentem. Porque lá no Hemisfério Norte, o verão já começou, né? Sim. E eles estão sofrendo por causa disso. E a hora que chegar aqui, como nós somos um país tropical, o efeito acaba sendo maior. É, tem muita umidade, pra quem tá na praia também. E muito clima seco pra gente que tá aqui. Então é tudo mais extremo também, se a gente for parar pra pensar. Eu sou nordestino, né? Eu tô acostumado com calor. Mas nos últimos tempos, tem sido muito difícil encarar o verão aqui em São Paulo. Tem sido muito, assim, eu me sinto cozido a vapor, um peixe fora d'água, assim. E quando a gente tá aqui no centro da capital, né? Onde você tem uma quantidade gigantesca de prédios enormes. E onde você não tem uma circulação do ar forte. Cara, você entra ali, nossa. Uma estufa. Uma estufa. O Recife tem um pouco disso, porque tem prédios muito, muito altos na beira-mar. Prédios de 20 e 30 andares. Então esses prédios acabam barrando a brisa do oceano. Então a cidade que fica atrás desses prédios privilegiados, ela fica fervilhando de tão quente. Eu tava lendo hoje que no sul dos Estados Unidos, este verão, o ar quente forma um tampão sobre a região. E ajuda a aquecer ainda mais. Na China, a onda de calor já passa dos 35 graus. E no norte da África, a praça dos 50. Gente, imagina. Você viver num lugar que tem 50 graus. É inabitável. E o fenômeno do aquecimento global, com todas as suas consequências, também mexe com o regime de chuvas, né? Sim. E aí nós temos o nosso problema de Amazônia aqui, que também mexe com o regime de chuvas. Queimadas também. E aí você tem mais chuva provocando inundação. Sim. E mais calor provocando mal-estar e mortes. Especialmente em populações mais idades. E outra, câncer de pele. Que é algo que a gente também não pensa muito como um efeito colateral disso, mas é muito real. Nós aqui, então, que gostamos de tomar um sol na lomba, como a gente diz, né? Tira a roupa e vai pro sol. É. No Recife, de onde eu venho, as pessoas agora usam... Pra evitar câncer de pele, elas usam a segunda pele, assim, pra tomar banho de mar. Então agora usam umas camisetas meio térmicas, assim. É. Pra não passar tanto calor e não ter incidência de raios só lá na pele. Ou seja, a gente vai pra praia como um astronauta daqui a pouco. No caso do Recife vai ter que ir mesmo por causa dos tubarões. Mas é complicadíssimo, assim. E as queimadas aqui no Centro-Oeste, na região Centro-Oeste também, né, gente? Que todo ano agora tá virando... A gente nunca sabe se essas queimadas são frutos somente do calor ou também de grileiro tacando fogo na terra, mas... É interessante tacar fogo na terra, destruir tudo, pra ter algum objetivo financeiro. Pois é. Mas a gente vê que as queimadas têm sido constantes nos últimos anos também, ó. É, é. E é engraçado como nos países europeus, por exemplo, na Inglaterra, né? Quando começa o verão, que não tem sol, né? É que não tem chuva e deixa de ser um pouquinho menos cinza, porque as cidades britânicas... O humor das pessoas muda. O humor muda e as pessoas vão pros parques, né? Vão. E tira a roupa, fica lá, as mulheres ficam de sutiã, calcinha, os homens ficam de cueca. Porque é um acontecimento tão fabuloso na vida deles, que todo mundo quer aproveitar aquele momento em que não tá nevando, não tá chovendo. Sim. Continua meio cinza, mas tá melhorzinho. Tá mais quentinho, assim. Eu não entendo aqui em São Paulo as pessoas quererem trocar parques por prédios, assim. Eu acho que essa cidade tinha que ter muito mais parques. Muitos mesmo, assim. Até pra gente adquirir o hábito. É um hábito mais saudável de caminhar, de ler no parque, de deitar na grama, sabe? E eu não entendo também quem critica quem vai em parque. Porque tem um parque na Augusta, o Parque Augusta, que quase virou prédio, inclusive. Quase virou prédio. É um parque belíssimo. Belíssimo esse parque. É, pequeno, mas muito aconchegante. Pequeno, aconchegante. Meus amigos gays vão lá, né, gente? E onde tem gay não tem pais. Daí vão todos de sunga. É o debate do momento. Pode ou não pode usar sunga nos parques? Pode, gente. Pelo amor de Deus. Se as pessoas tomarem sol, feliz da vida. É a praia despaulista agora. Claro. Claro. Qual é o problema de ficar de sunga? Tem que estar na piscina ou tem que estar na praia? Exato. Twitter. Twitter é problemática tudo. Ultimamente, a coisa da minha vida é... Isso é um problema fora do Twitter? Se não for... Beijo. Vai usar sunga sim no parque.